E aí galera do Youtube, eu sou a Nayara Azevedo e vou cantar uma composição minha e do meu amigo Jader Fran pra vocês Coitada é o nome dela Coitado, se acha ruim do mar, sou eu quem desculpe Te faço rica, paz, não se acha o bicho Nem era tudo aquilo que contava pros amigos Eu sempre te defino desanimador Prepotente, arrogante, não serve pra amante Talvez nem pra brigante Não se esqueça que no final de tudo quem me vi de putaria Leva a fama de chifrudo Antes de eu me esquecer, só pra você saber Todos, todos que provaram são melhores que você Antes de eu me esquecer, só pra você saber Todos, todos que provaram são melhores que você Ao pente, ao pente, ao pente, ao pente Ao pente, ao pente Defender a mulher a nível no sequência Ao pente, ao pente, ao pente, ao pente, ao pente Ao pente, ao pente Nayara Azevedo Ao pente, 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 ao Sou eu quem te esculacho, te faço de capaixo Se acha o bicho, quem era tudo aquilo que contava pros amigos Eu sempre te defino, desanimador, prepotente, arrogante Não serve pra amante, talvez nem pra ficante E não se esqueça, que no final de tudo Quem vive de putaria, leva a fama de estiprudo Antes de eu me esquecer, só pra você saber Todos, todos que provaram são melhores que você Antes de eu me esquecer, só pra você saber Todos, todos que provaram são melhores que você Alpeite, 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 alpeite Alpeite, alpeite Defender a mulher, a de todas as sequências Alpeite, 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 alpeite Ó, peito, ó, peito, caiar as bebês do dano Ser bem, ser bem de traição, é traição Romance é romance, amor é amor E quando você foi só um lance Traição é traição, romance é romance Amor é amor, e quando você foi só um lance